. 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 oi tô filmando aqui vocês trabalharem aqui mesmo eu falei com a mulher primeira novidade isso aqui eu tinha visto não aqui na caraú não que constrói muito né só é aqui mesmo tem um ali né e aí e aí e aí A gente tem que tomar mais. Só dentro da linha de palavra, bota. A gente não é. O salto é pra ele ir na frente, depois a gente vê ele. A gente tem que tomar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, ele não cai não, né, andando aqui pra cima?